Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos, nós seguimos com a nossa quaresma, bendita quaresma de São Miguel, depois de trabalhar alguns pontos na nossa vida, graças a Deus nós trabalhamos esses bloqueios que atrapalham a graça de Deus agir dentro de nós. E hoje o nosso tema, nós vamos pedir com a ajuda de São Rafael, que é o anjo da cura, e vamos invocar os anjos, os outros anjos da cura, principalmente que tocam nesse assunto da rejeição, os santos anjos de amorização, para experimentarmos esse amor profundo de Deus. Mas antes, você vai se lembrar de ativar o sininho, para que você faça os outros dias todos da quaresma de São Miguel, você precisa ser lembrado desse vídeo, né? Então ativa o sininho, se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para a gente poder rezar juntos. E hoje vamos rezar juntos, pedindo a cura do sentimento de rejeição. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, é muito bom nós podermos entrar dentro de nós mesmos e trabalhar na raiz os nossos problemas. E hoje o sentimento de rejeição, quantas vezes na nossa vida nós temos coisas que até hoje repercutem na nossa vida por causa de marcas lá no passado. Nós vamos aprender um pouco hoje com uma santa da Igreja Católica, Santa Edith Stein, na verdade o nome dela de santa é Santa Teresa Benedita da Cruz. Na verdade hoje nós celebramos o dia que Santa Teresa teve o coração transpassado por uma seta de amor de um anjo. É, é o dia da transverberação de Santa Teresa d'Ávila. E ela foi tocada por esse amor profundo de Deus através de um anjo. E esse amor tão forte curou profundamente o coração dela. É uma chaga de amor que na verdade essa chaga é cura. Isso nós estamos pedindo hoje, que os santos anjos façam a mesma coisa com o nosso coração. Vamos pedir ajuda a uma filha de Santa Teresa d'Ávila. Ela era judia, ela era filósofa, muito inteligente. O nome de batismo, de batismo não, que ela era judia, mas o nome dela antes era Edith Stein. E se tornou irmã Teresa Benedita da Cruz. E a filosofia que ela estudava, o seu professor, era o Russell, que falava sobre a fenomenologia. O que que isso tem a ver, irmão? Tem a ver muito com o que nós vamos trabalhar hoje. Porque muitas coisas na nossa vida não são marcadas exatamente pelos fatos que aconteceram. Os fatos em si, mas pelo fenômeno. O que é isso? Pelas impressões que nós tivemos. Desde o ventre da nossa mãe, desde o nosso nascimento, da nossa primeira infância, aconteceram coisas e ficaram impressões na nossa vida. Que nós não éramos amados, que nós éramos rejeitados. E essas impressões ficaram como verdades registradas dentro do nosso interior. E essas verdades, às vezes, nos escravizam. Essas falsas verdades. E quando nós conseguimos, com a ajuda do Espírito Santo e dos santos anjos de Deus, que nos mostram esse amor tão grande de Deus por nós em todas as coisas, isso é caído por terra. Essas mentiras caem por terra. Por isso o Senhor quer curar esse sentimento que todos nós carregamos um pouco. Alguns carregam muito. Alguns é mais o sentimento de culpa. Outros é mais a inferioridade. Outros é mais o medo. Mas hoje nós pedimos ao Espírito Santo que vá lá nas cavernas do nosso interior e venha curar na base, como eu dei esse exemplo para você, todo esse sentimento de rejeição. Vamos pedir agora ao Espírito Santo, se você quiser, feche um pouco os seus olhos. Vamos pedir ao Espírito Santo agora que venha passear dentro do meu interior. Que venha comigo lá na minha história, lá no início, no relacionamento dos meus pais, quando eu fui concebido. Vai curando, Espírito Santo, todo o sentimento de rejeição que desde esse momento da concepção e da minha gestação aconteceu. Vai tirando todo o sentimento de insegurança, todo o medo de ser esquecido, de ser deixado de lado por situações que aconteceram na minha infância. Eu já fui ativando isso dentro de mim e eu não soube administrar. E fui me fechando e acreditando que eu sou excluído, esquisito, diferente, deixado de lado, esquecido. Espírito Santo de Deus, manda agora São Rafael, o anjo da cura e os anjos da amorização para que mostrem o amor na minha história de vida. Mostre que é mentira eu só lembrar essas coisas ruins e eu acreditar que eu não fui amado. Esse sentimento de solidão que me fez ficar dependente afetivamente das pessoas para poder preencher esse vazio de carência afetiva pelas vezes que eu me senti marginalizado, esquecido pelos outros. E por isso eu queria mostrar que eu era perfeito. Eu queria mostrar, esconder meus defeitos e perdendo a naturalidade de aceitar os meus erros com medo das pessoas me rejeitarem, não me aceitarem do jeito que eu sou. Senhor, eu te peço, venha com o teu Espírito Santo, dá-me o espírito de liberdade, de não ser preso às pessoas. Os amigos em alguns momentos terão que se separar. As pessoas, os conhecidos, aqueles que eu amo, como nós religiosos deixamos pai e mãe, continuamos amando muito e no céu estaremos juntos para sempre. Mas você não pode prender o seu coração para sempre numa pessoa e deixá-la livre para se ela precisar se afastar de você pelo emprego ou outras amizades que, nesse momento, precisam estar mais próximas dela. Deixe-a livre e o teu coração saiba lidar com as separações. E não se sinta rejeitado porque uma pessoa precisou se afastar de você. No lugar desse sentimento de prisão, nós pedimos, Senhor, coloca o sentimento de liberdade interior. Me mostra, Senhor, que eu sou, sim, acolhido por tantos amigos, pelos meus pais, sim, eu fui amado, eu fui desejado, sim. Mesmo que o seu pai não tenha te amado do jeito que você queria, sua mãe, mas você vai ver na sua história, dentro de você está registrado, momentos de carinho, de afeto, de cuidado, de sacrifícios que os seus pais fizeram por você. Mesmo que você não acredite que isso seja verdade, o Espírito de Deus e os santos anjos que estão conosco agora rezando vão te ajudar a enxergar carinho e amor dos seus pais, dos seus parentes e de muitas pessoas que foram instrumentos de Deus na sua vida. Você foi amado, sim, e desejado, porque diz a palavra de Deus, por acaso uma mãe pode esquecer do filhinho, o fruto das suas entranhas? É difícil uma mãe não amar seu filho. Ela te ama sim, tua mãe te ama sim. O que fez ela ter reações difíceis são problemas dela. O problema dela não é com você, é com ela mesma, mas ela te ama. Isaías 49, pode uma mãe rejeitar o fruto das suas entranhas, o seu filhinho, sua filhinha? Ainda que uma mãe consiga rejeitar o seu filho, eu, o Senhor, eu que te criei, não te rejeitarei. E a palavra de Deus ainda diz, se o meu pai e minha mãe me abandonarem, Salmo 26, o Senhor me acolherá. Eu não sou órfão, eu não sou órfão, eu sou amado, eu sou precioso e desejado por Deus. Também a palavra de Deus, na carta de São Pedro, vai dizer, lança para o Senhor toda a sua preocupação, para de se preocupar com o que os outros pensam de você. Calma, lança ao Senhor toda a sua preocupação, porque é Ele que cuida de vós. Vós não sois rejeitados, desprezados, vós sois amados, diz o Senhor. O Senhor diz, eu troco reinos por ti, és precioso aos meus olhos. O Senhor quer te curar. O Senhor quer manifestar essa mesma flecha de amor que Santa Teresa sentiu. Você vai sentir se você se abrir ao Espírito de Deus e aos anjos de Deus que estão trabalhando na sua vida para a cura do seu coração. Mas é preciso acreditar. Diga, Senhor, eu acredito. Eu creio que eu sou amado, que eu sou desejado e que eu sou acolhido pelo teu sagrado coração. Agora que você já tirou os bloqueios do arrependimento, do perdão, das contaminações espirituais, você pode avançar e trabalhar. Claro que essa cura não é coisa só desse momento de oração. Faça esse momento mais vezes diante do Santíssimo ou até no seu quarto sozinho. Fique em silêncio e diz, Jesus, eu quero passear agora com coragem. Eu quero enfrentar aqueles momentos do passado em que eu me senti só, me senti excluído, rejeitado. Só que você não vai sozinho para sentir aquela dor e se sentir só novamente. Você vai junto com Jesus. E com Ele, Ele vai te mostrar com outros olhos aquele momento lá do seu passado que se Ele for mexido e for curado, você vai se sentir muito melhor e vai conseguir vencer esse sentimento. Coloca no seu comentário se você já teve a coragem de enfrentar esses momentos difíceis do seu passado. Se você teve coragem de enfrentar, coloque assim, eu tive coragem de enfrentar a rejeição no retiro espiritual que eu fiz, no momento de oração diante do Santíssimo. Coloque, se você teve, ou assim, eu estou enfrentando agora esse sentimento de rejeição por meio da oração, por meio da abertura para a cura interior, por meio da minha entrega a Jesus. Eu estou me abrindo para a cura enfrentando esse sentimento de rejeição. E fazendo essa experiência, meu irmão, chamando os santos anjos como Santa Tereza recebeu essa visita angélica que trouxe a profundeza do amor para o seu coração, eu e você seremos também curados. Por isso, vamos invocar os santos anjos para que nos ajudem nesse combate, porque um coração emocionalmente equilibrado, curado, consegue aguentar as flechas do inimigo e consegue vencer a batalha. Rezemos juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno, a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, santo anjo da nossa guarda, rogai por nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Ladainha de São Miguel, Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho redentor do mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as nossas adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. São Miguel, vencedor de Lúcifer, rogai por nós. São Miguel, anjo da fé e da humildade, rogai por nós. São Miguel, arcanjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus, rogai por nós. São Miguel, príncipe do céu, posto como guarda do novo povo de Deus que é a igreja, rogai por nós. São Miguel, defensor contra as iniquidades do século, rogai por nós. São Miguel, patrono dos moribundos, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e trocar os bens do tempo pela eternidade. Vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. finalizamos essas orações consagrando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso emprego, a nossa saúde, tudo a São Miguel Arcanjo. Gloriosíssimo príncipe das hierarquias angélicas, valente arauto do Deus Altíssimo, zeloso campeão da glória do Senhor, terror dos anjos rebeldes, amor e delícia dos anjos fiéis, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando pertencer ao número dos vossos devotos e servos, hoje eu me ofereço a vós, dou-me e consagro minha voz, coloco a minha pessoa, a minha família e os meus bens sob a vossa potentíssima proteção. É muito pouca coisa a oferta que vos faço, sendo eu o miserável pecador, mas não duvido que vós querereis aumentar o fervor no meu coração e proteger aquele que a vós recorre. Recordai aquele que hoje se coloca sob o vosso patrocínio e de hoje em diante protegei-me a assistir-me em todas as dificuldades da minha existência terrena, alcançai-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar de todo o coração o meu Deus, o meu doce salvador Jesus e a minha doce mãe Maria. Impetrai-me os auxílios necessários para obter a coroa da glória. Defendei a minha alma contra todos os seus inimigos e quando chegar a hora de deixar este mundo, vinde então, príncipe gloriosíssimo, assistir-me na luta final e que o vosso gládio potente afaste para longe para os abismos da morte do inferno, o anjo apóstata e soberbo que derrotastes em combate no céu. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que maravilha, meus irmãos, nós podermos invocar com mais força, com mais vigor os santos anjos e poder ver os anjos nos ajudar na cura do nosso coração primeiro, para nós sermos instrumentos de cura e de amor para as outras pessoas. Quanto mais pessoas invocando os santos anjos, mais poder o Senhor pode nos dar e derramar graças nessa terra. Estamos em tempo de escuridão e os do mal estão invocando os espíritos das trevas, mas nós estamos convocando, invocando as legiões celestes e por isso as bênçãos estão sendo derramadas em abundância na sua vida, na minha vida e de todos nós. Vamos então aproveitar, meus irmãos, esse tempo para invocar com força os santos anjos. Continua divulgando a quaresma de São Miguel e invoca não somente nesse momento da quaresma, mas durante o dia inteiro. Fique chamando a presença dos anjos, não só o seu anjo da guarda, chame os anjos do silêncio, os anjos da paciência. Existem anjos com funções diversas querendo nos ajudar. Por isso eu quero mostrar para você também essa devoção que nós já falamos que é o Terço de São Miguel. Já falamos várias outras vezes para você e esse Terço de São Miguel você pode rezar também nessa quaresma, não é obrigatório, mas eu recomendo. E esse Terço você pode adquirir na nossa loja online, fazer o pedido, ele tem a medalha própria de São Miguel e tem o Pai Nosso e as três Avemarias de cada um dos nove coros angélicos. E beijando essa medalha, cada vez que você reza o Terço você ganha indulgências próprias também. Nossa vida deve se unir profundamente aos santos anjos especialmente nesse tempo da quaresma de São Miguel. E para ajudar você, meu irmão, minha irmã, a encontrar com facilidade oração do Terço dos Anjos, orações outras dos anjos, da Rainha dos Anjos, oração da Via Sacra, do Rosário, você pode aqui no nosso canal e lá para o início do canal você vai ver o tópico playlist. E nessas playlists muitas pessoas não sabem disso. Tem uma que é só das orações. Você clica lá e você vai ver vários videozinhos só de orações que você pode fazer para poder entrar mais profundamente nessa quaresma de São Miguel, rezar mais e também em outros momentos você encontrar orações. Fico muito feliz de estarmos juntos nessa quaresma combatendo juntos e nos encontramos amanhã com a graça de Deus. Deus te abençoe e até a próxima batalha. O anjo do Senhor vem a cantar e me diz quem como Deus abre o coração ao anjo do Senhor que me diz quem como Deus 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 Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe